A radialista apresentadora Isabelle Benito, do SBT Rio, se revoltou ao vivo nesta quinta-feira, 17 de outubro, ao ver uma cinegrafista da TV Globo do Rio de Janeiro sofrer assédio durante uma cobertura. Um homem preso em flagrante por envolvimento num comércio ilegal de animais silvestres disse frases como abre aspas, ela é gatinha, em fecha aspas, dentro da delegacia. Durante a entrevista com a delegada responsável pelo caso, Isabelle afirmou, abre aspas, Doutor, eu sinto muito por nós duas, mas eu tenho uma coisa para te falar. Eu sei que as pessoas não têm responsabilidade e às vezes até a gente pode cometer isso, mas o pior de tudo é que um policial ainda deu risada, fecha aspas. Abre aspas de novo. O policial tem que entender que não é piada, fecha aspas, frisou a Isabelle. Abre aspas de novo. Primeiro ele, o homem detido, fala que foi preso por ser garoto de programa. Ele desrespeita a polícia civil do Rio de Janeiro e a imprensa. Ele tem noção da impunidade, esse idiota, fecha aspas, continuou a jornalista. A âncora do SBT prestou sua solidariedade à repórter cinematográfica Anny Polli, da Globo Rio. Abre aspas. Um abraço forte para você, minha solidariedade. Você manteve a postura de continuar filmando. Como eu, ela ocupa um lugar que só homens ocupam, o que é muito difícil, fecha aspas. Isabelle ainda afirmou, abre aspas, a gente tem que acabar com essa cultura de assédio. Ninguém pode dar risada de piada idiota, fecha aspas. E seguiu com críticas a uma empresa, abre aspas. Ele é afrontoso, ele é nojento, ele desrespeita a mulher e tem certeza da impunidade. Isso é o que me dá mais raiva, fecha aspas. Está aí a reportagem do Natelinha. E tudo que ela falou, eu assino embaixo. Porque o cara está preso. Porque se envolveu aí na venda ilegal de Animal Silvestre. O cara está preso, mas fica soltando gracinha. Fica soltando gracinha lá para a repórter cinematográfica da Globo. E ele fica tirando onda da polícia e um policial ainda ri. Pera aí também, né? É complicado, né? Agora, ela está certa. Ele faz isso por quê? Porque sabe que não vai ser solto, que não vai ficar preso por muito tempo. Ele não vai ficar preso. Tudo isso que ele fez aí, se fosse num país sério, ele ia ficar uns 30 anos sem regalias, sem nada. 30 anos direto na cadeia. Ah, mas ele teve bom comportamento. Não vai continuar na cadeia. Ah, ele leu um livro. Vai continuar na cadeia. Ah, ele leu a Bíblia. Vai continuar na cadeia. É problema dele. Porque aqui no Brasil, o bandido vai preso. Ah, ele se comportou bem. Vamos soltar ele. Solta. E é assim, é. Não, fez a besteira. Cometeu o crime, vai ficar preso, fi. Ah, 15 anos, vai ficar 15 anos. Do dia 18 de 2024 até, dá 15 anos do dia 18 de outubro de... Deixa eu ver, 24. 28 da 10... Não, 28 da 4. Eu sou ruim de matemática. Daqui a 15 anos ele vai ser solto. Em outubro, daqui a 15 anos ele vai ser solto. Pronto, sem regalias, sem nada. Sem tornozeleira, sem saídinha. Ah, sem isso e aquilo. Não, não tem isso, não. Se ele quisesse saídinha, ele não fazia besteira e não ia ser preso. Oxe. Tanta gente solta, não consegue dar saídinha porque a rua tá perigosa, não consegue sair porque tá trabalhando, tá tudo. E o bandido vai sair, não. Tudo que a Isabelle falou é assim embaixo. Isso é uma ideia da Anny Poli aí, a repórter cinematográfica da Globo lá do Rio de Janeiro. As formações, a reportagem do Natalinho. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia. Essa mesma notícia tá nas nossas redes sociais e também no nosso canal no YouTube pra você ler, ver, seguir, curtir, comentar, compartilhar e também se inscrever. Arroba Fala Mais Online.